Sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator E o jogo tá com uma nova criatura modificada A famosa Enguia Que nesse react tá gigantesca Pronta pra demorar todas as unidades do jogo Bora lá Gorgon, primeiro desafiante Mano Olha os dentes, olha o tamanho da boca dessa Enguia A Enguia é o último modificado que saiu E eu achei demais cara, olha que legal Ela podia dar choque né, porque a Enguia de verdade que vive dos rios dá um choque Olha esse dragão, que legal Olha o dragãozão, essa criatura eu nunca vi Então galera, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Espero que vocês gostem desse novo react que tá começando agora React de Animal Revolt Battle Simulator Lá vem o Freddy Se lascou Mas é isso né galera, vem a criatura, vem o animal modificado A Enguia vem, abre a boca e elimina esse animal E elimina fácil, a força da mordida dela tá muito forte Gurilões, o cara é no arpão, se suga, nossa esses foram pra dentro dela mesmo velho Mano, pro jogo ficar mais legal é tique ter isso de dar pra engolir o personagem Imagina se a Enguia consegue engolir de verdade, tipo engolir e a unidade sumir É o que tá faltando no Animal Revolt pro jogo ficar perfeito mano Lá vem o Gorô, o Macacão Rei Olha o tamanho do Gorô perto da nossa Enguia gigantesca Pescoçudão, o Brachiosauro que é a maior unidade oficial do jogo Ô louco mano, a Enguia deu um pulão, será que porque ele é muito grande? Caraca, bugou tudo Enderman, direto na boca O Enderman tem uma vida gigantesca, mas foi eliminado muito rápido Mano, olha isso, é um T-Rex, ô louco mano, outra unidade que eu nunca vi Um T-Rex mega modificado robô, que legal Gorila Branco, foi lá gorilão Manos, bora pro próximo React com outras Enguias Agora a Enguia gigantesca mamãe teve filhinhos E olha isso Esse daí são os filhinhos daquela Enguia gigantesca Olha, esse tá acabando com os Dinodinos Pega na rabeta Olha, mas os Dinodinos conseguiram correr e se esquivar das Enguias, hein? Então nesse desafio, criaturas rápidas conseguem sobreviver Bora pro próximo Titanoboa, Cobrona, Jacarezões Lá vem as Enguias na velocidade da luz Mano, que legal ficou elas, né? Achei muito massa Esse jogo, é muito massa isso de fazer unidades modificadas Tem as unidades do jogo, mas dá pra fazer unidades infinitas, mano Ó, as Enguias acabou com todo mundo Eliminou todos os Reptis Caramba, mano Aquáticos, Megalodon, Tubarão, Orca, Piranha, Salmão, Lula Colossal E são lentos, hein? As Enguias Ó, as Enguias focaram tudo em um Tudo na Lula Colossal A Orca vai conseguir Pega a Orca, rapaz Tô torcendo pra Zenguias Ah, já veio uma de lado ali Só tá o Tubarão intacto Não tá mais Galera, bora deixar o like E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Bora ajudar o Abut a chegar a 500 mil inscritos E deixar muito like aí Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes Olha, a Piranha conseguiu vencer Isso aí, Piranha Mamíferos Agora mamíferos, maneirões, rapidões Com certeza um monte vai vencer Os mamíferos são muito rápidos, né? Olha isso E aí, a gente tá no fundo do mar, hein? Ó, no fundo do mar os mamíferos correm Galera, bora pro próximo desafio Porque o búfalo asiático e o búfalo africano Venceram, mas caíram no abismo Mais um desafio com armadilhas Agora lotado de armadilhas, né? Antes tinha só as Enguias Agora é o desafio tradicional que vocês mais gostam Lotado de armadilhas Temos focas Focas, mano Criaturas modificadas de novo Focas Temos, olha isso Tá, temos um espinosauro E plantas carnívoras Mas bota umas plantas louconas dessas Olha isso Canhões Ah, não acredito nisso Um tigre branco bebê Ah, esse jogo tá demais E temos a prensa hidráulica Que é a primeira armadilha E a mais mortal de todas, né, mano? A prensa hidráulica, pra quem não conhece Ela elimina Todos Todos os animais Já vi raras vezes que não eliminou Mas eu acho que foi bug, né, mano? E no rino deu saltão Mitou O búfalo mitou também Agora Vamos ver as plantas carnívoras em ação E no rino acelerou Levou na cabeça Nossa, olha que massa Virou alimento de planta carnívora Ih, rapaz Agora Animais Pré-históricos Que são do jogo E não são criaturas modificadas Temos o dente de sabre O Deodon Temos o pássaro do terror E temos o rinoceronte lanoso Olha Vai lá, rinoceronte Deu um saltão Passou pelo espino Agora vai O Deodon tá vivo também Vamos ver É difícil passar pelos canhões, né? Pô, essas plantas carnívoras São apelona demais Todos eliminados Cartoon Dog Cartoon Cat E esse do meio Eu nunca vi, galera Vou botar aqui embaixo nos comentários O nome desse personagem do meio aí, ó Que foi esmagado Pela super prensa hidráulica O Cartoon Dog Tá vivinho da Silva Vai levar um socão Passou Tropeçou Levantou Vai pular pelo espinossauro Deu um pulão E foi o primeiro eliminado pelo espinossauro Caiu direto na boca Agora Teletubbies gorilas E vai todos Todos Adeus Todos Teletubbies gorilas Eliminados Agora temos o Luigi Temos o Homem-Aranha O Bob Esponja E um Dino Dino Que já foi esmagado Manos, por que será que aparece Mais o Luigi Do que o Mario? Tinha que aparecer mais o Mario O Mario é o principal O Bob Esponja não morreu? Luigi vai direto Virar comida de focas Leões marinhos Ou focas Agora não sei E o Bob Esponja Voltou pro seu habitat natural E virou comida de foca Agora Dinossauros Com alguns modificados E outros não E vão vencer Galera Os Dino Dino Vão vencer Quineolofossauro Deinichus Esse daí Eu não lembro o nome Um deles vai vencer Por que? Porque eles são super rápidos Manos Super rapidões Ó Esses três vão vencer E o Velociraptor também Vai Velociraptor Ó Nossa Desviaram Todos vão vencer Vão chegar no Tigre branco Bebê Ih mano Bichinha de Feito de bexiga Pelou nele Ele sumiu Dinodinos Dois Todos eliminados Espinossauro Tirex E esse outro aí Que eu não lembro o nome Mano Mano Esse Megalodon É o Megalodon Do Hungry Shark Que ele é o teu dourado É muito massa Ih piranha A piranha é A piranha é muito apelona A piranha é o É o bichinho mais apelão Do jogo Ela vai bem de boa Cara esse tigre é muito ruim Terezinossauro Outro Terezinossauro Estegossauro E Triceratops Levou Comida de foca Ô louco Olha isso Gorô Daí temos um gorilão King Kong Modificado Temos Caraca esqueci o nome desse amigão É tipo um Godzilla E temos um Hulk Muito bem feito Super malhadão Todos eliminados Pela prensa hidráulica Infinita Olha Agora o tigrinho Olha ele é rapidão Hein mano Tigrinho Ursinho Esse é um ursão né Mano vou torcer pro tigrinho Tigre bebê Você merece vencer Caraca O tigre bebê vai vencer Mano que massa Esse tigre Vai tigre Vai tigre Vai conseguir Boa moleque Tigre mais bebê Do que o outro Venceu E agora E agora Todos venceram Nossa esse virou comida Galera Com esses dois últimos Eliminados Ah tem mais esses Olha que legal Elefante O O mamute O carinha lá da era do gelo E o mamute original Galera Bora Pro próximo desafio Ele ficou sem cabeça Caraca E pra finalizar Os desafios Temos um porco Natalino De óculos Nossa Temos essa caixota Cheio de De perfuradores Esse triturador Mano Esse é um desafio Com armadilhas tradicional Olha o tanto De armadilhas Caraca Esses são os desafios Que eu mais gosto Galera Esses que tem mais armadilhas Lotados Lotados Olha isso Tem o jacarezão Tem esse dino aí Que vocês me falaram o nome Até o final do vídeo Eu vou lembrar Bora ver quem vai ser Os desafiantes Porque o negócio é louco Herbívoro gordão Teresinosauro Passaram pela primeira Caraca É muitas armadilhas Muitas armadilhas Herbívoro gordão Eliminado Teresinosauro Está vivo Galera Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Bora ajudar o abute A chegar aqui As mil inscritos Teresinosauro Passou pela outra armadilha E agora É a de triturar Caraca Passou pela armadilha De triturar Tá vivo Mano Que vem ele vai vencer Essa é a mais difícil De todas Foi pro saco Caraca No último Na última armadilha Teresinosauro Foi eliminado Tirex Tirex já levou na cabeça Mas tá vivo Carcharalodotosaurus E Carnotauro Foi Levou Tirex Virou Comida De jacaré E desse Dina aí Que eu esqueci O nome Mano Carnotauro Também Foram todos Eliminados Nossa Todos Eliminados Rhinoceronte Lanoso Smilodon Que é o tigre Dente de sabre Levou Passou Olha cara O louco Ele tá Rapidão Smilodon Também Mega rapidões Levou Nossa Levou E esse Nossa Ficou preso pela bunda E foi Triturado Olha Ha ha Levou Caraca E Criolofossauro Passou Galera Eu lembrei O nome Daquele Dinossauro É o Rude Rude Da Era Do Gelo Vocês me falaram Nos últimos comentários De um vídeo Rude Da Era Do Gelo E o Criolofossauro Foi Espetado E ficou Grudado Rino Rino Polar Tigre Levou Olha Olha O Rude Ele Cara O Rude É muito Legal A skin Dele É muito Massa Gostei Demais Polarzão Se lascou Tigre Saiu Rolando Mas Tá Viva Ainda Se não Morrer Na queda Tem grandes Chances De vencer Vai ser O primeiro A vencer Você não pode Acabar esse desafio Você tem Um vitorioso Última Armadilha Conseguiu Boa moleque Vai ser o primeiro Ataca o porco Ataca o porco Vitória Do tigre Caiu junto Com o porco Mas foi Vitória Galera Seguinte Bora finalizar Com a nossa Enguia Gigantesca Mano Achei ela Demais E ela Continua Acabando Com os Gigantescos Então galera Bora comentar A nossa Palavra Secreta Comente aqui Embaixo Nos comentários Enguia Gigantesca Enguia Gigantesca É a nossa Palavra Secreta Olha esse cachorro Mano Todos eliminados Com uma Mordida Pela nossa Enguia Se você gostou Desse vídeo Valeirão Deixa o like Se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Bora ver o T-Rex Sendo Eliminado Muito obrigado Por assistir Aquele abraço Mano O que vai finalizar Aquele abraço Valeu E Tchau O que vai finalizar Aquele abraço O que vai finalizar O que vai finalizar